Hoje nós vamos falar sobre baú na Harley Davidson, baú da Jive. Sou Fabrício Conrado, estamos no canal Motorismo. Digamos que é uma aberração na estética da motocicleta, tá? Porém, funcionabilidade excelente. Aquele lance, não se preocupar, passar a chave, deixar a moto estacionada, fazer o que tem que fazer e retornar, não é mesmo? Então, isso daqui, obviamente, o meu intuito é para exatamente isso, é segurança, manter os equipamentos tranquilos, sem problema nenhum, prova d'água, somente para viagem. Para a cidade, né, amigos? Horrível. Mas, para o que se propõe, tudo que dá. Esse daqui é o modelo da Jive Track de 52 litros, cabe dois capacetes normais, digo normais porque com o intercomunicador colocado e câmera, só cabe um, né? Mas, se tiver normalzinho ali, pode ser até articulado, coisa e tal, sem intercomunicador, conseguir tirar, cabe dois tranquilamente. E o negócio na estrada, eu achei ele fenomenal, não dá problema nenhum na pilotagem, confiram aí. Aqui é como ela está se comportando aqui atrás, tá? Na dirigibilidade, né, não faz diferença nenhuma se está com o baú ou não, tá? Mas essa daí é a trepidação dela, que é normal comparado com a Turing ali atrás do Maurício. Eu não estou vendo, no caso, né, mas a Turing também dá uma tremidinha assim, ó. Então, está normal. Como é que estão as costas aí, Bruna? Está tranquilo, não está batendo, não está nada, está bem tranquilo, não incomoda nada. Está bacana, né? Ela vazia, fica tremendo a fua. Vazia, bate nas costas, ela vazia, né? Sim, ela vazia, vai fazendo uma massagem na coluna, assim, ela vai batendo, mas depende muito do terreno também, porque ela vazia. Quando entra em velocidade de cruzeiro, ela para de bater. É. Mas ainda não tem uma velocidade mais baixa, em um terreno mais acidentado, daí sim, é, vai dando uns soquinhos nas costas. É, quando está ali em primeira, com ela tremendo mesmo, botando torque, né, ali ela, a tendência dela é vibrar mais. Aqui nós estamos, provavelmente, aqui nos meus cálculos, eu estou com uns 6 quilos ali dentro da bagagem, tá? E aí está o comportamento dela. Ó, essa daí é a posição dela que vocês estão vendo. É a posição dela reta, como está ficando. Acho que é uma vibração convencional aí, né? Não é muito vibração. Então, como vocês perceberam, a trepidação dele é, ó, normal, tá? Se trata baú, ele é, obviamente, pesado. Ele vai te dar a própria gravidade, né? Vai ajudar a inércia dele, para ele ficar paradinho. Na velocidade de cruzeiro, ele fica praticamente parado, tá? Treme menos do que a bolsa convencional que estava neles, mas é uma trepidação sólida, digamos. E ele tem algumas funcionalidades que é uma beleza, né? A melhor de todos é o seguinte, cansou, não quer mais saber, está horrível assim, né? Eu concordo com vocês. Vamos tirar o mofatinho? Vamos ir para o hotel? Aquele problema, chuva, desgraçada, não quer abrir e molhar as coisas? Ó, engate rápido. Isso aqui é uma puta diferença para quem está viajando, né? Não molhar, não fazer tudo, levar para casa com segurança. E além de deixar a moto esteticamente mais bonita, né? Porque sem baú, pelo amor de Deus, é outra moto. Colocar também é muito simples. Ó, colocou, apertou, e não sai mais, nem a pau. Encostinho para garupa, tudo que dá. Confere aqui, ó. Eu pensei num baú e escolhi esse modelo porque, além de 52 litros, as linhas, velho, seguem as mesmas linhas do padrão da mala original que veio com a Harley-Davidson. Dá uma enganada, né? Mas olha só a praticidade, tá? Abriu. Telinhas, documentos. Cabe todo o material. Capacete com câmera tudo dentro. Material, drone, tudo, prova d'água. Vedação. Apertou. Ó, com ela aberta, né? Apertou embaixo. Arranca fora. Isso daqui compra separado. Instala-se esse bar convencional. O encaixe. Fez o barulho. Tá encaixado, não sai mais. Encaixado na grelha convencional, só tirei o encosto do cissibar e coloquei, tá? Aqui tem um tampo que tu coloca os parafusos por baixo. A instalação se dá por essas travas com mola, ó. Coloca logo abaixo. Então, tanto faz o tipo de grelha. É melhor que seja a grelha tubular. Essa daqui enxapa, ó. E funcionou perfeitamente. Seguindo até a própria linha, ó. Esse aqui foi o baú da GIV Trek 52 litros. Instalado na Harley Davidson com cissibar convencional. Espero que tenha esclarecido algumas dúvidas pra vocês. Forte abraço. Até o próximo vídeo. Mua! Tchau.